Então, a gente vai passar aonde tem subida, vou mostrar pra vocês, subida que sobe de quarta e subida que desce de quarta, tô na pedestra, opa, trancou lá na frente, vai meu filho, vai, vá desse jeito assim mesmo, um sinal fechado pra vocês, por que que eu não avancei, pessoal? Eu não avancei porque senão eu ia ficar em cima da faixa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, olha pra direita, olha pra esquerda, olha pra todo lado, vá, criatura, cometendo infração na minha cara, na minha cara. Transpondo aí a linha contínua, mas é um amarelo mesmo, né? Vou ficar aqui, já dei certo, vocês ouviram aí, desarmou, eu liguei de novo. Aqui em Blumenau, galera, essa aqui é a rua Joinville. Então, a gente espera pra fazer uma saída suave, ó, suave, e não confia não, sai suave e devagar. Passa a segunda, vai seguindo a galera aí, vai direito, né meu? Vai direito, faz a coisa certa, seja zoiudo não, isso não é hora de ser zoiudo. Ô, belezinha, bota uma terceira. Aqui, ó, vejam bem, vamos pegar um ladeirão da hora lá. Quando tá liberado o trânsito aqui, a gente, que tem mais espaço, a gente sobe de quarta. Se tem um trânsito mais lento, a gente sobe de terceira. Que nem aqui, ó, o carro vai bater agora em 2.500 giros, quarta marcha. E tem que ficar preparado, porque se alguém diminui lá na frente, o que vai acontecer, que nem diminuiu aqui, ó. Baixar pra terceira. Quarta é uma marcha muito leve. Pra eu subir um morrinho desse. O carro vai ficar pesadão, e se eu não for rápida na redução, ele vai morrer. E olha que alegria. Colocar uma faixa de pedestre bem no topzinho da subida do morro. Ó, subi de terceira, desço de terceira, só com o pé no freio. Só com o pé no freio, tá? Nada de freio e embreagem. Além de vocês queimarem a embreagem, fritarem a embreagem aí de graça, de bobeira. Vocês estão numa descida, o carro tá em movimento, tem a força da gravidade empurrando pra baixo. É desnecessário o freio e embreagem. Freio e embreagem é só para parar o carro. Claro, quando vocês vão sair com o carro, aqui, reduzir aqui de terceira pra primeira, parei. E com o carro em movimento, não tem necessidade de freio e embreagem, pessoal. Por favor, não vão fazer bobagem. Vamos descansar aqui as patinhas. Mas aí, ó, vem pro trânsito, parou ali no semáforo, freio, aí vou botar freio de mão aqui, de boa, tá, pá, 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 que beleza. Treina pra achar o ponto rápido dessa bagaça. Treina pra achar o ponto rápido, senão vocês ficam dormindo, não treina. Na hora do rush, aquela tropa, aquela galera toda atrás de vocês ali, carro colado na rabiola, vocês vão ficar de morre-morre do carro aí, que vocês vão ver. Ou vão arrumar um acidente, ou vão passar um nervoso e arrumar uma fratura emocional tão grande, que vai ser difícil de consolidar, ó. Mudou o sinal, acho o ponto, baixo o freio de mão, já fica aqui pronto pra sair, ó. Não fica dormindo. Fica aí comendo mosca, que não dá. Manda na seta. Manda na seta que a gente vem pra banda de cá, senão o cara pensa que tu vai reto. E ainda tem motorista com o farol desligado aí, ó. É luzco-fusco, é a hora, o momento da transição da tarde para a noite. Quarta marcha aqui, o outro usando a luz de posição. Depois toma uma multa pra ficar esperta, aí vem dizer que é a indústria da multa. Escurece rapidinho. Olha o buraquinho. Olha mais um. E aí Tchau.